Olá pessoal, o Profissão e Pauta dessa semana fala sobre odontologia e eu estou aqui agora com o professor Osvaldo que vai contar quais são os campos de atuação do curso. Boa noite professor. Boa noite, tudo bem? Bom, o curso de odontologia ele tem aproximadamente 5 anos de duração ele faz informação geral para o cirurgião dentista, onde ele poderá depois fazer várias especialidades desde a área de pediatria, trabalhando com o cirurgia fritoso, também trabalhando com a parte do ortodontista periodontista relacionado também à cirurgia. Então é um amplo campo, hoje nós temos mais de 20 especialidades na área e obviamente o aluno, como ele vai fazer a aula, o curso de odontologia, ele vai ter uma visão básica e geral de todas essas especialidades, passando depois para a prática clínica, que vai obviamente fundamentar os seus conhecimentos teóricos. Isso nós chamamos de POI, ou clínica odontológica integrada, onde ele vai praticamente autonomamente trabalhar sobre o assunto e também obviamente desenvolver o odontologia, o mais complicado. É isso aí, muito obrigado professor.